E a gente abre esse bloco falando de esporte, o repórter Vitor Massulo faz um balanço do Brasileirão Feminino e apresenta também a sexta rodada do Barezão 2020 que acontece neste final de semana. O time feminino do Iranduba volta a campo neste domingo às 4 horas na colina, onde enfrenta o São José pela terceira rodada do Brasileirão. O time amazonense está na oitava posição com três pontos e falhou na tentativa de manter 100% de aproveitamento ao perder para o Santos nesta quinta-feira por 3 a 0. O time paulista massacrou as meninas de Iranduba com gols de Jaque contra Ketley e Cristiane. Mas nem só de futebol feminino vai viver o apaixonado pela bola aqui em Manaus. Pelo campeonato amazonense, já neste sábado, temos faste contra o Penarol de Itacoatiara às 3h30 no estádio Carlos Zamit, Já às 18h na colina, o vice-líder do Barezão, Manaus Futebol Clube, volta a campo após ter se classificado na Copa do Brasil em jogo dramático contra o Coritiba quarta-feira para enfrentar o time masculino do Iranduba. Domingo é a vez do Nacional encarar o Princesa dos Solimões às 19h na Arena da Amazônia. Portanto, Alex, tem futebol para todos os gostos neste final do Manauense. É só aproveitar. Vitor, obrigado pelas informações. Agora a gente fala sobre turismo. Manaus está entre os dez destinos mais procurados para viagens neste carnaval. É o que revela uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a ABIH. A capital do Amazonas espera um crescimento de 10% no número de visitantes. SBT Amazonas Folia. Bebem tempo. Carnaval de rua. A preparação para a chegada dos visitantes que vão curtir o carnaval na capital iniciou cedo nesta agência de turismo. A procura por pacotes turísticos para a nossa festa começou na metade do ano passado. Junho, julho, o pessoal já estava se programando para vir para a Amazônia. Neste hotel, 90% dos apartamentos estão reservados. O Tropical Hotel fechou, então, o fluxo de clientes que estavam no Tropical, ele migrou para os hotéis pequenos e para os hotéis que são conhecidos. Responsável por atrair turistas de várias regiões, este ano o evento já registrou um aumento de 10% com a chegada de turistas para o pré e pós carnaval. Um número superior em relação ao ano passado, que registrou a vinda de mais de 5 mil visitantes. A Associação Brasileira de Agências de Viagens do Amazonas se baseia na previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo para o Carnaval, que espera um aumento de 8 bilhões de reais na economia do país, ou seja, 80 milhões a mais se comparado ao ano de 2019. Isso aí beneficia tudo, né? A gastronomia, os restaurantes, o comércio, o turismo como um todo, né? Porque o turista que vem para a Amazônia vai fazer algum passeio, né? Esta movimentação deixa Manaus na décima posição dos lugares mais procurados nesta época. E olha, nesta sexta-feira a gente tem festa no Centro de Convivência Aparecida aqui na Zona Sul de Manaus. E o baile tradicional do idoso já está acontecendo. Quem está lá, ó, é o repórter Vitor Massulo já dançando em clima de festa, hein, Vitor? Boa noite! Olá, Alex! Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo. Para pular carnaval a gente sabe que não tem idade. Aqui no Centro de Convivência do Idoso, na Aparecida, o Carnaval da Melhor Idade chega à sua décima segunda edição. São mais de 12 anos por aqui. Nesse momento a nossa equipe já é em clima de carnaval, dançando. Fica o convite para quem quer comparecer no Carnaval da maior idade. Nós vamos conversar com a Ítala, diretora do Centro de Convivência do Idoso. Diretora, carnaval chegou, é clima de festa. O carnaval chegou e aqui é o melhor carnaval de Manaus. Tem muitas bandas, mas nada se compara com essa alegria. É o idoso na folia. A festa por aqui conta com a participação do Rei Moma do Carnaval e deve continuar até às 8 horas da noite. Alex, a nossa equipe vai acompanhar a programação. Eu ainda vou dançar bastante por aqui e eu volto com você nos estúdios. Legal, Vitor. Obrigado pelas informações. Essa festa aí até me deu vontade de ir. Eu já vou me preparar, inclusive, para encerrar o nosso jornal. A edição de hoje fica por aqui. Eu aproveito para agradecer o carinho da sua audiência. Fique agora com o SBT Brasil. Uma ótima noite para você e um ótimo final de semana. Fique agora com o SBT Brasil.